Bom Dito Vaqueiro É Vaquejada de Luxo Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Caí na besteira de abandoná-la Fiquei naquela Meu coração de solidão corre o perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo Esquecer lá não consigo Mas saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu venho ver me abraçar Com o seu travesseiro Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Caí na besteira de abandoná-la Fiquei naquela Meu coração de solidão corre o perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo Esquecer lá não consigo Esquecer lá não consigo Mas saudade vai dizer pra ela Eu estou aqui morrendo de amor por ela E eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela E eu estou aqui morrendo de amor por ela E pra relaxar eu venho ver me abraçar Com o seu travesseiro E eu estou aqui morrendo de amor por ela Você fugiu de mim Você que quis assim Você mudou demais Todos seus defeitos Me feriam no peito e me passou pra trás Todos seus defeitos Me feriam no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Falou mal de mim Vive implicando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Vive implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou fumar Começou fumar E até se vendeu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Segura o baqueiro Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Falou mal de mim E vive implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou fumar Começou fumar E até se vendeu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Fala bacana Oh vai embora Vai embora Tudo acabou Oh vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh vai embora Vai embora Tudo acabou Oh vai embora Oh vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Segura o baqueiro Banda Trono do Baqueiro Bonde do Baqueiro Bonde do Baqueiro É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Aqui no lugar Aqui no lugar Onde eu moro Cidade pequena Do interior Em um barzinho Onde sempre vou Tentando enganar A minha solidão O coração O coração Que me atende Já sabe O que vou vender A mesa em que sento Pra ninguém me ver Chorando ao ouvir Aquela canção O dono do bar Também sabe Que aquela mesa é minha Retiro a três cadeiras E deixo uma sozinha Para que ninguém Se sente ao meu lado Se ela não está Para beber comigo Do meu lado Não senta Não senta Nem mesmo Um amigo Pra não ver chorar Um embriagado E quando eu vejo Vejo os casais Se abraçando Peço mais uma E acendo o cigarro Chamo o garçom Pra conversar comigo E lhe entrego A chave do meu carro Falo pra ele Da mulher que eu amo Que foi por causa Dela que eu bebi Depois que ele Retira as garrafas Me encosto na mesa E começo a dormir E quando eu vejo Os casais Se abraçando Peço mais uma E acendo o cigarro Chamo o garçom Pra conversar comigo E lhe entrego A chave do meu carro Falo pra ele Da mulher que eu amo Que foi por causa Dela que eu bebi Depois que ele Retira as garrafas Me encosto na mesa E começo a dormir E começo a dormir Segura Segura meu tchê 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 vaqueiro Bate embora É o seu encanto Quem me encanta tanto Você não sabe o quanto Que eu te desejo Choro de amor Em meus olhos vermelhos E olho no espelho E é você que vê Água do seu beijo Me faz flutuar Até parece uma Essa magia louca Respiro com seu ar Me aquecer com seu corpo Correndo eu vou aos poucos Céu da sua boca Mesmo estando ausente Eu me sinto perto Quero saber certo O que aconteceu Sinto o que você sente O que eu estou sentindo Troco o meu sentimento Por um beijo seu Em meus pensamentos Já estou te amando Fico imaginando Só eu e você Você me diz que sim E eu te digo aceito Passo do meu jeito Tudo acontecer Faço com você Uma noite apenas Pra estar em cinema Essa nossa história Eu sou o ator E você é a atriz Vamos ser felizes O momento é agora Quero ir embora Também te levar Se só quer ficar E fique comigo Sou seu segurança Trago esperança Tenho as alianças Pra casar contigo Telefone branco contato 074-9199-4941 Balanco para o pau Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Amigo, essa mulher Que hoje é sua Que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher Já foi amada Já foi miss nas madrugadas E teve os homens que quis Deixou aquela vida Deixou aquela vida Que ela tinha Onde era uma rainha Pra viver só com você Agora você vai Que quer briga Você oferece vida A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o pranto Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo E não brigue com ela Amigo, essa mulher É muito linda E confesso que ainda Pode ser muito feliz Me lembro que na casa Onde morava Quando as vezes Desse lado Eu também perdi a bise Cuidado Pois se ela for embora A solidão te devora Você não vai se contar Hoje ela chora E você sorri Amanhã quando partir É só você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o pranto Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Nossa vida é de momento Aproveite o tempo E não brinque com ela Cada vez que me alembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazia Era ele meu companheiro Sinto uma tristeza Uma vontade de chorar A lembrando daqueles tempos Que não há mais de voltar Apesar de ser patrão Eu tinha no coração O amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido Na viola era telurido E era o peão dos boiadeiros Hoje porém com tristeza Recordando das cruezas Da nossa viagem de montinho Viajemos mais de dez anos Vendendo boiade Comprando por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia Mas porém chegou o dia Que Chico abatou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi um capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em Ourofim Aonde passamos a noite Numa festa do divino Segura, bateu! A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra Larguei de compra a boiada Bataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Com paixão! Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois eram unidos Quando vi seu documento Me cortou o coração Vim saber que o Chico Mineiro Era o meu legítimo irmão Oh, paixão! Vai aqui, bora, vaca! Yeah, viola chona! Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo E por acaso chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Pitando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou em pochão Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no balcão Quando olha e não é nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Sem curar que as eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas senta o peito doer E as lágrimas descer Feito um mundo chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Segura o bacaneiro Tudo em nome de meu patrão Paulo Paus Lá no Capricorn Pra mundo eu peço perdão Adeus pai, homem potente A turma anda aguardente Eu vivo é tomar pipão Vive de copo na mão Acabou-se o seu dinheiro Falou pra meus companheiros Em menos de um segundo Quanto sofre nesse mundo A mulher de um cachacê Quem homem quer casar Despreza sua mulher Vai dormir em um cabaré Porta sem nenhum cruzar Em todo canto danar Quem diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro Que é o dono do mundo Quanto sofre nesse mundo A mulher desse vaqueiro Olha o meu compadre Que vem lá da cabaceiro Que vem lá da cabaceira Ela tem cachaça Lancheira Toda hora e todo dia Desconhece a preguizia Acabou-se o seu dinheiro Se tornou um maloqueiro Bebarrão e vagabundo Quanto sofre nesse mundo A mulher de um vandoleiro Já avisei lá em casa Falei pra minha mulher Do dia que eu morrer Ela sabe como é Coloque em meu caixão Para entrar litro de gré Uma grade de cerveja Um punhado de mulher Eu quero ser enterrado Lá no meio do cabaré E tão dizendo Hoje em dia Você pode botar fé A banda que está chegando Essa é cheia de mulher É o trono do vaqueiro Escuta aí como é Se tiver este cantorinha É só dizer onde é Se tiver mulher bonita Vou de carro e vou a pé Pupiou e vaqueiro Fala pra amigo barão Que bebida é todo dia Bebe quente, bebe fria Bebe pra te esquentar Começa a se apaixonar Bebe outra pra esquecer Já começa a perceber Que a cachaça vai pegar E se vai se levantar Nem a conta quer pagar Banda Trono do Vaqueiro Bonde do Vaqueiro É vaquejada de no chão Quando o vento se cala E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Enrolar com você Sem cessar E como dois peixes Nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo E no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Sou a paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Seu beijo salgado Tenho sabor Tenho sabor de fé E como dois peixes E como dois peixes Nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas Batei as ondas No seu corpo E no seu rosto Vejo o brilho da paixão 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 Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Amar Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpada é o coração que quer amar você Mas toda vez que eu passo ela tá na janela E quando olho pra ela não dá pra negar E todo mundo sabe que eu gosto dela Meu coração me entrega no primeiro olhar Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpada é o coração que quer amar você Se passo numa praça encontro uma flor Lembro do nosso amor e do perfume dela Toda mulher que vejo me lembra você Seu rosto na TV de uma atriz de novela Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpada é o coração que quer amar você Até meu telefone mandem bloquear Quebrei meu celular pra deletar seu nome Vou fugir do outro nome Vou fugir do de mim pra não te encontrar Que eu não vou suportar te ver com outro homem Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpada é o coração que quer amar você Distância e cachaça não vai resolver Não dá pra esquecer amor mal resolvido Briga com o coração, briga com o coração Briga com o coração, luta contra a razão Acha que está ganhando quando está perdido Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpada é o coração que quer amar você Mudei de endereço de casa e de rua Mudei de endereço de casa e de rua Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpada é o coração que quer amar você Mudei de endereço de casa e de rua Oh mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer E o que eu sinto por você Tem a mão do tempo a paz Quando você me abraça Sorrindo dizem voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Pego olhar seu corpo inteiro Vem ter que lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Por contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas pra lhe ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher tu és um encanto De todos os ciúmes românticos Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com o bem Sou vaqueira apaixonado Quero estar sempre ao seu lado E amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser feliz prazer Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser feliz prazer De uma gravação De uma gravação Amor é o seu super drive com qualidade De uma gravação Eu amei uma mulher Que jurava me querer Eu não sei dizer às vezes Que eu vi ela dizer Que não me abandonava E antes queria morrer Eu jurei Eu jurei amor eterno E ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito De repente se acabou Quando menos esperava Ela me abandonou Minha escreveu uma carta Dizendo dessa maneira Desculpe se eu não te amo Me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem Procurei em que alguém te quer Com as frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso Enrolei no lance Guardei Entreguei tudo a Jesus E nunca mais te procurei E uma noite de Natal Eu estava passeando Quando um amigo meu Chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver Ficou ali esperando Sai sem saber de nada Quando cheguei Era ela Na casa de um amigo Deboçada na janela Foi logo me perguntando Se ainda eu gostava dela E eu respondi Calmamente Que amei muito No passado Mas aquela sua carta Me deixou Contrariado Fiz como você mandou Já tenho outra A meu lado Ouvindo as minhas palavras Ela ficou Transtornada Tirei a carta Do bolso As vezes Joguei na calçada Tirei as costas Pra ela E sair sem dizer Mais nada Com quatro Vezes depois Um amigo Disse assim Eu e ela Quase louca Bebendo De um botequim Relendo a letra As a carta Chorando E falando em mim Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela E nós não vivemos bem Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela E nós não vivemos bem Vem embora galera É nítulos tentados pra vocês Vem embora Quando penso que caí É que levantei É que levantei Eu tão voltando Eu tão voltando É bem no meio Quando penso que caí É que levantei Eu tão voltando Eu tão voltando É bem no meio No meio do salão Todo mundo faz olhar pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho, todo mundo faz olhar pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho, todo mundo faz Quando penso que caia, e é que levantei Eu tô voltando, tô voltando é bem no meio Quando penso que caia, e é que levantei Eu tô voltando, tô voltando é bem no meio No meio do salão, camina, balança bumbum Tremei sapadinha, a lança malandrinha No meio do salão, camina, balança bumbum Tremei sapadinha, a lança malandrinha Nesse placinho todo mundo faz Os menina vão na frente, os meninos vão atrás Nesse passinho todo mundo faz, as meninas vão na frente e os meninos vão atrás Olhar pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho todo mundo faz Olhar pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho todo mundo faz Olhar pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz, olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz, olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz Faz que essa mulher é boa demais O que ela faz, me enlouquece, até parece Um furacão, estremece o chão, quer me derrubar Sou louco por ela, não tem quem puder Essa mina me citar no seu caminhar No seu balançar de uma linda mulher Não tem quem não quer o seu beijo roubar Mas o seu lindo olhar que já me conquistou A pureza do amor que ela tem vale Mais do que sem uma linda morena Que me envenena na hora de amar Um abraço tão quente, muito envolvente Uma coisa que a gente não pode explicar Na hora de amar, o cheiro de rosa A menina gostosa vem me abandonar O sorriso do forró Faz que essa mulher é boa demais O que ela faz, me enlouquece, até parece Um furacão, estremece o chão, quer me derrubar Eu sou louco por ela, não tem quem puder Essa mina me citar no seu caminhar No seu balançar de uma linda mulher Não tem quem não quer o seu beijo roubar Mas o seu lindo olhar que já me conquistou A pureza do amor que ela tem vale Mais do que sem uma linda morena Que me envenena na hora de amar Um abraço tão quente, muito envolvente Uma coisa que a gente não pode explicar Na hora de amar, o cheiro de rosa A menina gostosa vem me abandonar A menina gostosa vem me abandonar Uma coisa que a gente não pode falar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mortalharam o vaqueiro com o terno de azulão Levaram ao cemitério de guarda-peito e de mão Todo gado acompanhou o berrando atrás do caixão Todo gado acompanhou o berrando atrás do caixão Quando fizeram o enterro foi o maior desespero Pedindo por caridade a filha do fazendeiro Dizia papai me deixa na cova com o vaqueiro Dizia papai me deixa na cova com o vaqueiro Carmelita quando é as duas da madrugada Ela diz papai acorda eu ouvi uma toada É o vaqueiro aboiando, chamando a vaca lavrada É o vaqueiro aboiando, chamando a vaca lavrada Se levanta o fazendeiro muito triste em solução Dizendo é meu raqueiro por ali sai o chamão Na porteira do currão encontrou gado berrando Carmelita no seu quarto tem o quadro desenhado Com retrato do vaqueiro no seu cavalo arreado Todo vestido de couro de barba e caixão passar Todo vestido de couro de barba e caixão passar Fui uma festa no sertão pernambucano Peguei um boi mais valeu São gravações, uns gravações Aqui a qualidade fala mais alto Entrei na festa, encontrei logo um boato Tomei cuidado quando for entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião Que o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boiado corre há mais de quinze anos Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no murão Entrei no mato, encontrei o racho dele Saí andando, mas na frente avistei ele Dei quatro gritos e botei o cavalo nele Corri com ele em cima de um chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saiu descendo à procura da bachada Deixando pedra e catingueira arrancada Foi pegar ele lá dentro do grudilhão O som dos paredões O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele no tronco da arueira Ficou o cheiro da casca da catingueira No meu chapéu, na perneira e no gemão Esse diploma vou guardar como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Correi no mato e honrei minha profissão Correi no mato e honrei minha profissão Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai fez todos os fósseis Comprou remédio e lhe deu Pra minha infelicidade Eu fiquei na orfandade Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou nem um irmão Fiquei sem trazer na vida Ter minha mãe querida E me mudar a versão Portanto quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Surar caminha no chão E o seu consolo é um pão Quando acha que ele vem Quando acha que ele vem Os outros dinos passam Por perto me mangando Porque tem roupinhas novas Minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não iria assim, perdão Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, que será de mim? Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Está separada de mim De dia eu fico contente E a noite eu sinto agonia A noitinha eu vou deitar Na terra molhada e fria E quando vou adornando Sonho mamãe me lutando E o ancaminho eu nasci Eu acordo e não vejo ela Aí começo a chamar Mas ela não me responde Volto pra o mesmo lugar De manhã eu procuro ela Depois da cena uma vela E aí começo a rezar Eu rezo para a mamãe Pra o meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os filhos abandonaram Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os filhos abandonaram O meu papai amando iada boa Ei 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 Oh, 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 oh